E nesta segunda, você não pode perder a nova novela das oito, Caminho das Índias. Olha o cruzamento do Eduardo e estropeçou o zagueiro, Otacílio! O Otacílio Neto, do Corinthians! O Cristão já foram 25 conquistas, primeira em 1914 e a última em 2003. Olha a bola pelo alto, toque de cabeça! Gol do Corinthians! Otacílio Neto, camisa 20! Trabalha no Túlio. Túlio tenta fazer a finta, show espaço. Olha o Otacílio, está na área, bateu para o gol! Gol do Corinthians! Otacílio Neto, número 20! Bruno Ferraz. Olha o bote, chegou bem ali o Moraes para fazer o corte. Otacílio acompanha, Moraes fez a finta. São dois contra um, Otacílio aqui do outro lado. Vai chegando o Elias, Otacílio, dominou o pé esquerdo, a batida! Gol! Gol do Corinthians! Para matar o jogo, Otacílio Neto, mas pode dar aí uns 70, 80% do gol para o Moraes, né? Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Transcrição e Legendas Pedro Negri